Hum, vou assistir o dublador de Araki? Sim. Quem tá sendo mais odiado no Brasil, hein, John? Pra mim é o ex-presidente Lula. Que é um grande bandidão. E aí, gostou do vídeo, bro? Poxa, não gostou, véi. Putz, o cara se esforçou, que pena. Mas enfim, se você gostou, véi, se inscreve. Dê o seu like, comente, compartilhe. O truta dublador de Araki vai agradecer.